Eu escolhi fazer o mestrado principalmente pelo meu objetivo de atuar na docência. Esse mestrado de desenvolvimento local, ele traz a possibilidade de você poder atuar na produção de uma defesa, de um produto e de um estudo que volte, obviamente, para um benefício da sociedade que tenha esse desenvolvimento local em qualquer área. Então, na minha turma, por exemplo, eu era de psicologia, tinha um colega de enfermagem, outro de engenharia, outro de administração, outro de direito. Cada um produziu um produto totalmente diferente, todos voltados para a sociedade. E isso eu vi no mestrado. Então, eu escolho por causa da docência, mas lá dentro eu consigo aprender e alinhar outras coisas que hoje eu uso na docência e vou usar em outras coisas também. Fazer um mestrado na Uniswam certamente é um grande privilégio. Legenda Adriana Zanotto